Eu sou a Beatriz e estou aqui para falar para vocês do meu curso, que pode ser também o teu curso. Então, é o curso Letras Espanhol. Entrei no curso em 2010, através de uma bolsa do ProUni. E no segundo semestre eu já fui selecionada para participar de uma bolsa de iniciação científica, na qual eu recebia 400 reais. Trabalhei um ano e meio nessa bolsa, continuei estudando e fui selecionada para fazer um intercâmbio acadêmico na cidade de León, Espanha. Então, eu fiquei na Espanha seis meses, de janeiro até junho desse ano de 2012. E foi muito interessante essa experiência. Cursando o curso de Letras, eu pude aproveitar muitas chances que o curso dá. E depois que eu voltei do intercâmbio, eu recebi muitas propostas para tradução, para dar aula em escola de idiomas. E já surgiu outra oportunidade, de uma outra bolsa, para seguir trabalhando e estudando. O que eu tenho para dizer para vocês é que o curso é muito interessante. Os professores são muito qualificados. A maioria são doutores e mestres. E a área hoje da educação é uma área que está expandindo muito no Brasil. Então, acho que nós teremos muitas chances. Eu adoro o curso, ele é muito divertido, lúdico, interativo. E eu acho muito bacana. Adoro letras e adoro a língua espanhola. No Brasil, só nós falamos português. Todos os outros países da América do Sul falam espanhol. Então, nós teremos muitas oportunidades aí pela frente, cursando letras espanhol. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.